DJ do baile Toca aqui ela, do baile funk Toca, toca aqui ela, DJ do baile Toca aqui ela, do baile funk Toca, toca aqui ela, vai 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 DJ do baile tá tocando e o memo vai machucar ela DJ do baile, toca aqui ela, do baile funk Toca, toca aqui ela, DJ do baile Toca aqui ela, do baile funk Toca, toca aqui ela, vai 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 Tu gosta de dançar nela, vai 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 DJ do baile tá tocando e o meu nó vai machucar ela DJ do baile, toca aqui ela Do baile funk, toca, toca aqui ela DJ do baile, toca aqui ela Do baile funk, toca, toca aqui ela O look manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk